Bananeira chora, chora bananeira, meu amor não vai se bora Tava na cozinha cortando uma cebola, a paquinha escuregou e cortou a minha Chora bananeira, bananeira chora, chora bananeira, meu amor não vai se bora Eu tava na escola comendo a professora, não foi mais esperto e comiu a diretora Chora bananeira, bananeira chora, chora bananeira, meu amor não vai se bora Eu tava no avião comendo leite moço, meu papo é mais esperto e comiu a aeromoça Chora bananeira, bananeira chora, chora bananeira, meu amor não vai se bora